Gustavo de música americana Ia pro baile dançar todo fim de semana Manuel Foi pro céu E ia pro trabalho cansado Às seis da manhã Ouvia no seu rádio Calcinhos e sutilha No rádio era Mark O dredo avalatado Pensou no seu salário Ficou desanimado Se eu fosse americano Minha vida não seria assim Manuel Foi pro céu Partiu do céu Manuel Foi pro céu Dia após dia Ouvia sua avó lhe falar O mundo é fabuloso O ser humano é que não é legal No rádio era um foca O dredo avalatado Pensou no seu salário Ficou desanimado Se eu fosse um político A vida não seria assim Não, 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 não Manuel Foi pro céu Partiu do amor Manuel Foi pro céu O dia após dia Ouvia sua avó lhe falar O dia após dia Sua avó lhe falar O mundo é fabuloso O ser humano é que não é legal No rádio era um foca O dredo avalatado Pensou no seu salário Ficou desanimado Se eu fosse um político A vida não seria assim Ué, 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 ué Ouvia sua avó lhe falar Ouvia sua avó lhe falar